A BUNDA DELA BATE Se você tá no camarote, se você tá na pipoca, o segredo vai te mostrar Continua na viola, continua na viola Tudo bem com vocês? Olha o bó Bó, 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 bó Bota, 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 bota Vou ouvir o pequeno notável Bota, 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 b E joga essa raba pra mim Família Redela Chega Daqui a pouco meu parceiro linda aqui metido droga Alô China E joga essa raba pra mim Aí gatinha chega aí e vamo ali Eu vou te mostrar aquele insolinho Aí gatinha chega aí e vamo ali Deixa eu te mostrar aquele insolinho China tá na área, China, viu? Chega Pra loja, novinha China tá na área, né? China, não tem? Até na live, na participação Diz que China perguntou Já tá cheio aí Tem mais de mil pessoas assistindo Diz que China só chega assim, na boa É o brilho, né? Tem que respeitar a China, velho E joga essa raba pra mim Chega Família Redela Mas eu produzo da T-Musk Produções Joga essa raba pra mim Joga essa raba pra mim Joga, 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 joga essa raba pra mim Joga, joga, joga essa raba pra mim Joga essa raba pra mim Fundadora do segredo O cavaquinho do Flavinho E joga essa raba pra mim Joga essa raba pra mim E joga essa raba pra mim Só o Flavinho, só o Flavinho, aí meu irmão, só o Flavinho Tem que respeitar as bandas que batem nos paredões Família Rei Delas Respeita o pagode baiano Respeita o pagode Ferença Não é isso? Eu gosto dessas duas dos paredões Essa da Rei Delas é a música mais baixada de todos os downloads E joga essa raba pra mim Essa é fofa E joga essa raba pra mim Agora tem aquela que gosta do mim Vai, 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 vai Online metendo Online metendo, tendo Online metendo Só dá elas nos paredões Despeitando, despeitando Despeitando, despeitando Despeitando, despeitando Despeitando, despeitando Online metendo Online metendo Online metendo Baixinho, baixinho Chefe, eu gosto Chefe, eu amo essas paradas Chefe, eu amo essas paradas Tudo bem com vocês? A China ali, China mídia Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É poque, poque 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 Quebra! Zé Paredão É poque, poque É poque, poque É poque, poque É poque, poque É agora rio 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 Baixinho, baixinho Juan me perguntou qual é a hora Juan me perguntou qual é a hora Eu falei, Juan, tem que saber de chefe e de Rian Aí eu falei, quem sabe de quem é a ordem Aí chefe falou, é Rian Só que Rian tava longe Aí chefe do nada falou, Rian Assumiu, sabe assumir a chefe Assumiu, sabe assumir Quem é agora, rapaz? Quem é agora, rapaz? É agora, rapaz É agora, rapaz É agora, vai, vai É agora, é agora, Rian É agora, 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 é Participação de É Agora Rian É, agora já foi Segunda-feira no Saideira Bagode do Segredo Participação de É Agora Rian O certo é o certo Tudo bem com vocês? Depois eu paro aqui assim, ó A nossa energia é tão gostosa E quando a gente se vê Rola, rola toda hora A nossa energia é tão gostosa E quando a gente se vê Fala, balala, balala Ô pai, ô papai Ô pai, ô papai Ô pai, ô papai Ô pai, ô papai Ô pai Ô papai Ô papai Ô papai Baixinho, baixinho Hum! Família CBX Parceria que nos venceu estamos juntos Tudo bem? Um, dois, três, oi Online divertindo Online divertindo o tempo Online divertindo Online divertindo o tempo Vai, 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 vai Uma louca também tá Uma louca também tá Uma louca também tá Online divertindo Online divertindo o tempo Online divertindo Online divertindo o tempo Online divertindo Só dentro, só dentro Colôo a chupetinha, hein, não foi? Eu agora tô à vontade, né? Já tô à vontade, né, Roma? Tô à vontade? Isso! Quando eu tô à vontade, eu canto tudo que eu escuto no dia a dia. Ei, Caíque, aniversário de Caíque. Essa também é das antigas. Um abraço a meu tio emprestado, Ramon Dias. Me deram tio lá em Salvador. Poxa, gente, eu até tio agora. Agora não muda nunca, né, velho? Não muda, não muda. Pinta as antigas assim, ó. Ô, na hora cá, que é gostoso, é muito tesão, o papai fica louco. Na hora cá, que é gostoso, é muito tesão, o papai fica louco. Ô, na hora cá, que é gostoso, é muito tesão, o papai fica louco. Ô, na hora cá, que é gostoso, é muito tesão, o papai fica louco. Ô, não, não é precoce, não, é o supra-sumo do tesão. Ô, não, não é precoce, não, não é precoce, não, é o supra-sumo do tesão. Não é precoce, não, e dá um beijo bem gostoso, vai. E a zoadinha? Demora mais, mais, acelera e vai, vai Demora mais, mais, acelera e vai, vai Demora mais, mais A sorrinho vai A hora que é gostoso É muito pressão, papai fica louco A hora que é gostoso É muito pressão, papai fica louco Um abraço na amiga Gabi de Cabo Sul Um abraço na amiga Gabi de Cabo Sul Não é precoce, não, não é precoce Não é precoce, não Eu não sei o seu vestido Não é precoce, não Eu supraço muita tensão Não é precoce, não Não é precoce, não Me dá um beijo bem gostoso Beijão melô, beijão melô, beijão melô Beijão melô, beijão melô A primeira é rapidinha A segunda demora mais, mais, acelera e vai, vai Vai, 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 vai E é zoadinha Demora mais, mais, acelera e vai Vai, 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 vai Atenção montanha Tá fora, hein Andando na Avenida 7 Encontrei com a minha baguete A fim de namorar Mas foi então Liguei máquina de furar Botei na um, 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 um Na dois de vez, três, 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 três Eu voltei, 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 voltei Voltei na um, 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 um Na dois de vez, três, 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 três Vamos, 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 vamos Mas eu peguei o meu e de nação Vai, vai! É o seguinte, ó, mais uma vez eu vou falar, eu amo o pagode das antigas, eu sou das antigas, até porque eu tenho 33, né, velho? Tem uma galera que tem 20, o Juan tem 22, o Adson 23, o Pinguelete é um pouco mais coroa, né, 43, o Pequenino, essa semana eu sofri um preconceito, fui numa consulta e a balança Só pegava até 150, e eu com 157, não é preconceito? Aí depois ainda me chamaram de feio Você falou de mim, que o meu cabelo é duro, disse que eu era feio, foi preconceito puro Você falou de mim, que o meu cabelo é duro, disse que... Mas tem três coisas nesse mundo que as mulheres gostam Vem baixinho, vem baixinho, vem baixinho Não é gostosa, velho? Não é? A Zé não precisa de... Então, bota, não é? Não é, né, raio? Xé, Xé Filme falou, rapaz, relaxa, sabe por quê? Mas tem três coisas nesse mundo que as mulheres gostam Uma tá no meu bolso, a outra na garagem E a outra vai, 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 vai Oh, toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali Toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali Toma ali, toma ali, toma aqui, toma ali Toma ali, toma ali, toma ali Existe, toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali Ah, você falou de mim, que o meu cabelo é duro Disse que eu era feio, fui preconceito puro Disse que eu era feio Mas tem três coisas desse mundo que as mulheres gostam Um lá tá no meu bolso, a outra na garagem E a outra vá, 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 vá Eu disse toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali Toma aqui, toma ali Oh, toma aqui, toma ali, toma aqui, toma ali Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? E pras meninas cheias de marra, quando ouve a guitarra Com seu vestido curto vai descendo e não vai Repare no calcanhar, empinar pra subir Sobe olhando pra mim, vai subindo e faz assim Assim, assim Deprindo, 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 deprindo Todo bem com vocês? Deprindo, 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 deprindo Desde moleque nascido do quê? Do sangue do ouro? Mas tem um malandro mar que quer me ver Se liga, se liga aí, parceiro, você até foi dado Vai ser derrubado Vai ser derrubado Vai ser derrubado Vai, vai, vai Vai ser derrubado Fá com o ete descarado Fá com o ete descarado Fá com o ete descarado E o folicota, humilde a dia, vivo sempre na coelha E esse moleque tá vindo no peixe, dando no olho no peixe Fá com o ete descarado 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 Caique será abençoado Porque o senhor vai derramar o seu amor Derrama senhor, derrama senhor E sobre ele o teu amor Derrama senhor, derrama senhor Derrama sobre ele o seu amor Direita, esquerda, rebola Direita, esquerda, rebola Fácil, Fácil Fibra Fibra Me dá um dó, chupi juu 40 graus na Bahia não é febre 40 graus na Bahia é fogo Música do pagode do segredo, tá ok? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Você que tem casa pode botar a mão pra cima, não pode? E bota a mãozinha em cima 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 Gosta isso 40 graus na Bahia não é febre É fogo, 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 fogo Música do pagode do segredo, tá ok? Tudo bem? Fuma! Ei, cara tá quita Tá com calor Tendo em taquita Ela tá quita Tá com calor Tendo em taquita Tá com calor Ela tá quita Tá com calor Tudo bem? Tudo bem? Brrrra! Olha e tem fogo tem, mais tá calor demais Eu sou o pagode do segredo Quarenta graus na marinha não é febre É fogo, 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 fogo E joga água que isso é fogo, 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 fogo E vocês? Fogo, 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 fogo Mas joga água que isso é fogo, 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 fogo Fogo de alegria, amigão Fogo, 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 fogo Tudo bem? Fogo, fogo, fogo Ela tá aqui tá Ela tá aqui tá Ele tá aqui tá Ela tá aqui tá Mulher tem fogo, tem Mas tá calor demais Mulher tem fogo, tem Mas tá calor demais Tem Demais Tudo bem com vocês? Quarenta graus na marinha não é febre É fogo, 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 fogo Tudo bem? Tudo bem? Conversei 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 Conversei